É a lobinha, me respeite não, senão vou dar tapa na sua cara Oxa, que braba do cara aí, é o CCT né pai? Raiz e trovoadas, é o Zeus Toda sexta-feira ela vem na minha casa Sabe que eu sou envolvido e quer levar peça na cara Só quer os pães do corre, pois ama adrenalina Mas já que tá toda assanhada, vou te dar surra de pã Pelo nível da minha foda, quantas estrelas tu dará? Então me bate com a peça, bota com força na tcheca Pode, pode, minha buceta, tô com um tesão aberto Então me bate com a peça, bota com força na tcheca Bota com força na tcheca Tô na xoda, tô na xoda, 34 no piúra Tô na xoda, tô na xoda, 34 no piúra Conta, 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 conta Então me bate com a peça, bota com força na tcheca Tô na xoda, tô na xoda, tô na xoda, tô na xoda Hoje, hoje, minha buceta, tô com um tesão aberto Volta com força na tcheca, volta com força na tcheca Volta com força na tcheca, 34 no piúra Volta com força na tcheca, tô na xoda, tô na xoda Porra, CZT E agressividade, hein? DJ Willian Toda sexta-feira ela vem na minha casa Sabe que eu sou envolvido e quer levar peça na cara Só quer os boy do corre, pois ama adrenalina Já que tá toda assanhada, vou te dar surra de pôr Pelo nível da minha foda, quantas estrelas tu dará? Então me bate com a peça, bota com força na tcheca Pode, pode, minha buceta, tô com um tesão aberto Então me bate com a peça, bota com força na tcheca Volta com força na tcheca Tô na xoda, tô na xoda, 34 no piúra Tô na xoda, tô na xoda, 34 no piúra Conta, 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 conta Tô na xona, 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 xona 34 no piúra Então me bate com a peça, bota com força na tcheca Tô na xoda, tô na xoda, tô na xoda, tô na xoda Senhor, 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 minha buceta, tô com um tesão aberto Volta com força na tcheca, volta com força na tcheca Volta com força na tcheca, bota com força na tcheca 34 no piúra Volta com força na tcheca, tô na xoda, tô na xoda Porra, CZD Que agressividade, hein? Chame de MC A mais original A mais original